Meus amigos e minhas amigas, companheiro de lutas Amorim Motagua, da nossa querida UGT São Paulo, amigo querido também Luiz Carlos Mota, deputado federal e presidente da Federação dos Comerciais desse grandioso Estado, São Paulo FEC Comerciais, e chamados técnicos do Diese e demais painelistas, todos internautas que assistem essa importante live. Meus cumprimentos à realização desse importante evento, um evento virtual em tempo de pandemia. Saibam que vocês podem contar com o ex-senador no enfrentamento da MP 1045 no Senado Federal. Precisamos, mais do que nunca, unir forças para barrar mais esse retrocesso em relação aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Solicito que me enviem as deliberações tomadas nesse evento virtual, porque certamente elas darão grandes subsídios à nossa luta no Parlamento. Grande abraço. Estamos juntos, hoje e sempre, na linha de fazer o bem sem olhar a quem. Vida longa aos trabalhadores do campo e da cidade. Vida longa à democracia.